Muitas pessoas me perguntam como que o Marragone surgiu, qual foi o ponto-chave que tornou ele real. Como eu mesmo, Rodrigo, respondo 100% dos comentários que caem nas redes sociais, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, muitas perguntas de muitas pessoas indagavam que queria plantar o mogno, só que não tinha terra. Ou então queriam plantar o mogno, iam comprar um pedacinho de terra lá no fim do mundo e iam plantar o mogno. E eu juntei tudo isso e vi que essa necessidade, já que eu tenho área, a minha vida é 100% viva, acordo e durmo, respiro o mogno africano. Eu tenho a área, eu tenho a terra, eu tenho a minha empresa que é especializada no cultivo do mogno africano. Eu juntei tudo e ofertei para essas pessoas que às vezes, para ela comprar uma área longe de onde ela mora, plantar, ela muitas vezes vai ter um sucesso, porque faz a diferença dela. Se ela comprar uma área longe, ir lá morar e plantar, vai dar certo. Agora, se ela comprar lá longe, plantar e voltar lá para o seu trabalho, daqui a um mês voltar lá na área, não vai dar certo. Isso eu falo por experiências próprias nossas. Eu já estou no mercado há 12 anos plantando mogno africano. E a outra questão também importante é de pessoas que não tinham terra, não tinham vontade de comprar terra também e queriam investir o mogno. Então, a gente pôde pensar uma forma e criamos esse produto, que é o Marragone, onde a gente oferece a terra arrendada para a pessoa que quer investir e ofereço todas as mudas, a mão de obra, os insumos, para poder juntar a terra e a planta e poder criar as árvores desejadas pelas pessoas. Algumas pessoas que têm uma visão mais de investimento, que gostam de diversificar alguns investimentos, também quis plantar como um ativo, é uma aplicação de um dinheiro que vai fazer um resgate daqui a X anos e com isso vai ter uma rentabilidade X do seu dinheiro aplicado. Então, muitas pessoas também quiseram diversificar a sua carteira de investimento.